Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma música como uma homenagem pra minha mãe. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis do pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara é tipo diamante. E adivinha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor que ela é toda, toda minha, ela é toda, toda, toda perfeitinha. Mas que vontade de guardar em uma caixinha, pra ninguém roubar.